A vida me botou em uma posição de tomar muitas decisões, dentro e fora de campo. Uma das melhores foi usar o número 22, meu número da sorte. O teu também? Tenta também no 22bet.com. Eita para complementar, 32ª rodada, campeonato brasileiro, o juiz autorizou o partido da bola, Maxi Martelbardou. Gol! Gol do Vasco, Vasco, Vasco! Maxi Lopes! É o trem-bala da Colina, esse time do Luzinho! Arrebenta, Vasco! Arrebenta, Vasco! Pode vibrar, meu povo! Vamos, irmão! Rala, 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 fusão! Baratubão, baratubão, é do Vasco, um coro, come no Maraca, placar agora diz. Vai bem, obrigado, Maxi Lopes, Vasco, um da V1! Tune em zero! Zero!